Diretor Executivo Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste Fontil, Daniel Santos do Carmo, a tua informação, a foi enralou a apresentação de descobrimento final para o relatório adutório social de na região rua Sanolú Resenia. Diretor Executivo Fontil explica o problema na sociedade civil e descobre durante a ralau pesquisa em município Sanolú Resenrua e inclui região administrativa especial e custo em Beno, preocupação para o setor educação e inclusão social. Mas bem-vindo o setor de saúde, a sociedade civil recomenda para o governo ato estabelecido em postos de saúde em bebês e clube da comunidade no aumento do recurso e a área de enfermagem para ter no doutor especialista. Também a sociedade civil considera o setor de educação uma base importante para o processo de desenvolvimento nacional e nação. O que é o setor de educação? O principal de educação é a sala de aula. O suficiente para o estudante. Depois implementa o currículo. O tempo e o tempo. O curso de estudante vai ter o currículo até que tem 50 minutos. Então, o professor é o setor de educação. O curso de estudante. O curso de estudantes. O curso de estudantes. O curso de estudantes. Daniela Explica e o setor de agricultura pesquisa refere na área de distribuição. O curso de estudantes. Ou seja, o curso de estudantes. O curso de estudantes. O curso de estudantes. Não é不好意思. O curso de estudantes. O processo de auditoria não está em Rua Sanolú recense, mas se a sociedade civil também tem que desenvolver planos não é integrado, não é grande desenvolvimento não é sustentável para o M.J. Que Reino dos Santos, Zuvial da Costa, Zémen.